Fala galerinha, aqui é o Jorge Luiz, o pai do Gabriel, estamos aqui com a continuação do nosso jogo Meu Pequeno Universo Nós vamos agora conseguir a próxima relíquia pra gente poder passar pelo nosso portal e chegar no próximo mundo que eu não sei qual é, mas vamos lá, tá? Pronto, agora eu vou pegar minha relíquia e eu vou conseguir abrir o portal pra ver o que nos espera do outro lado Vamos lá, deixa eu passar e cortar aqui pelo mar, pelo rio, sei lá, o que é isso aqui Agora eu chego e coloquei Ai, ai, o que me espera do outro lado, hein? Galerinha, eu dei uma adiantada aqui e a gente já vai bem adiantado porque é muito demorado Aqui Vamos lá Ou apareceu uma cabeça de palha Tem que cortar esse capim, esse capim, é capim isso aqui? O que isso aqui será, hein? Acho que é capim, é, só pode Tipo, ou palha, sei lá Deixa eu liberar essa partezinha aqui Tô só crescendo Mais árvore Aí, deixa eu cortar Deixa eu adiantar aqui Mais minério, mais minério Pessoal, galerinha Esse minério aqui é um dos principais que a gente tem que farmar bastante, que vai usar bastante, pelo menos que eu vi Até aqui, até aqui, a gente vai farmar bastante, tem que farmar bastante São os que mais, é um dos que mais precisa pra construir, liberando as outras partes do planeta Ó, meu amiguinho Eu vou salvar o meu amiguinho Como é que eu faço? Peraí Ah, deixa eu liberar aqui Opa, eita Olha o que apareceu aqui, galera Eita Eita Ai, ai, sai Ai, 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 ai O tamanho dele É um ogro É o vigilante aqui Ele prendeu meu coleguinho aqui Toma 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 Minha espada poderosa Toma, 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 sai E, 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 ai Dá uma, só uma burduada nele Sai Morra Morreu Liberei o meu coleguinho Deixa eu voltar aqui Ver o que tem aqui O que tem mais aqui É Aqui Esse aqui também É madeira e aquele outro minério Esse minério que eu tô farmando aqui É um dos principais Os dois principais que a gente vai precisar Pelo menos Um dos mais que a gente vai precisar Madeira e esse outro minério aqui Deixa eu construir aqui a ponte Chegar aonde Opa Minha outra Parte Nossa Só tá cada vez mais Exigindo mais minério Tem que farmar bastante, galera O que que me espera mais adiante? O Aqui O urso Sai, urso Sai, urso Sai, sai, sai Mais aqui Mais aqui Deixa eu descer aqui Vamos farmar um pouquinho aqui Pra não faltar Deixa eu liberar aqui Isso Pra onde? Sai o urso Os ursos estão tudo aqui soltos, olha Deixa eu ver aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Deixa eu voltar lá Vamos, vamos, vamos Mais urso Sai, urso O que que vai mais aqui? Nossa É muito Sai, urso Isso aqui é a terra dos ursos Que eu vou liberar aqui agora O que que me espera? Eita Mais minério aqui Aqui é bom Olha O quanto dá pra farmar Rapidão Tem aqui Tem aqui a madeira Madeira com esse outro minério Sai, urso Deixa eu trabalhar Deixa eu construir meu mundo aqui Fica me atrapalhando Sai Mais um pouquinho aqui Deixa eu aqui Tá acabando meu minério Mais um pouquinho aqui Olha Vamos farmar bem Sai Rapidinho O urso volta Lembrei mais outra parte ali Sai, urso Deixa eu ver aqui Acho que vai precisar mais Daquele minério preto ali Nossa, farmar muito aqui Olha Vamos lá Não é fácil não, galerinha Construir um mundo não, hein Não é fácil Aqui Aqui tá Complicado aqui Mais, mais Dois ursos agora Sai 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 Deixa eu farmar mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Vou liberar aqui Liberou ali uma parte ali Gente É muito É muito minério Tem que farmar É muito Deixa eu ver aqui Ah, isso aqui é pra Upar minha espada A espada que eu mato os inimigos Deixa eu ver aqui Sai, sai, sai Vou ter que upar aqui O meu machado Minha picareta Sai, urso O urso não desgruda de mim, não Olha onde ele veio Deixa eu upar aqui A minha picareta Cabeça de palha ali Pronto Acho que é aqui, né Mais um pouco Tem duas upadas Na minha picareta Deixa eu entrar aqui Nessa mina Vê o que que tem ali Do outro lado Olha É uma mina mesmo Tá vendo, galerinha Esse minério roxo aqui Roxo, cinzento Roxo, claro É o que mais precisa E a madeira também Então tem que farmar Bastante deles Olha Aqui tinha Tem Cadê Um 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 trilho de trem Ó Esse minério azul aqui também Acho que tem que farmar bastante Eu vou precisar Em alguma Alguma ocasião Aqui, ó Aqui mesmo eu vou precisar Setecentos Setecentos Nossa Farmar um pouco aqui Pra liberar aquela parte Neles Farmar mais um pouco Olha Novecentos aqui Novecentos e cinquenta Olha Novecentos e cinquenta Farmar mais um pouco Um Mil Só Nossa Mais mil ali Deixa eu farmar aqui Nossa Aqui é Esse Bicho doido aqui Vamos lá Nossa Nossa Mas é difícil De construir Esse planeta aqui Tá difícil Muito difícil E o que que nos espera Aqui mais pra frente Sai Cabeça de massa Cabeça de terra Sei lá Tem tesouro aqui Ouro Ouro normalmente a gente precisa Pra comprar alguma coisa Pra roubar a ferramenta Também é bom Farmar Sai Cabeça de massa Cabeça de Pedra Sei lá Sai 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 Esses bichinhos Não tem corpo não É invisível Nossa Nossa Mil Mais mil Nossa Olha Olha Mais mil Só mil Mais mil Olha Um monte de cabeça De terra Aqui E não tem corpo Não Só tem cabeça E braço Mais tesouro Ali Baú Três de uma vez Só E O que que nos espera Aqui nessa Nessa Mina Sai Mais baú Deixa eu farmar aqui Rapidinho Corre Vamos lá Galerinha O meu bonequinho De massa Ele tá dourado Assim Porque eu farmei Bastante Ah Uma relíquia Consegui uma relíquia Deve ser pra abrir Alguma coisa Relíquia não é uma chave Perdão É uma chavezinha Pra abrir Algum portal Alguma coisa Vamos lá Sai Sai Voltando Esse personagem Meu tá Dourado Assim Porque eu farmei Roupa pra ele Tá Você farma lá No início Lá Do portal Desse segundo Planeta Por isso Tá dourado Assim Deixa eu formar Mais um pouco Desse minério Azul Aqui Que ele vai Vai Vou precisar dele Pra alguma coisa Deixa eu fugir Desses cabeças De terra Aqui Sei lá Corre 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 Acho que eu vou embora Daqui Já peguei Já Acho que O que tinha que pegar Aqui Que é aquela chave Deixa eu formar Mais um pouco Aqui Pra eu ficar sem Pra não faltar Lá na frente Tem que ficar farmando 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 Vamos lá Tá vendo Mais aqui Mais Deixa eu formar Esse Terminei Deixa eu botar Mais um pouquinho Aqui Liberar essa parte Aqui Eu tô Mais E mais aqui Opa Mais uma Caverninha Aqui Mais outra mina O que que tem Espera agora O que que tem Nessa mina Naturalmente Tem aquele minério Ali Na entrada Esse aqui Olha Esse mundo aqui É bem maior Do que o outro Pessoal Muito maior Muito grande Esse planeta Aqui Aqui não é não Olha Não Não é não Não tem Não tem nada aqui Deixa eu ver Acho que é do outro lado Aqui Opa Quase que eu caio Aqui Deixa eu liberar Aqui 600 Só é assim Galerinha Deixa eu liberar Aqui 700 Aqui Deixa eu liberar Aqui 800 Nossa Eu pensei que já era Mil Oitocentos Ai O que que deve ter Aqui nessa Mina hein Galera Mais Novecent Novecent É Novecentos Mais novecentos Tá acabando Meu minério Mais mil Agora Ainda bem que tem Bastante minério Aqui pra mim Farmar Aqui dentro Mesmo O que eu preciso Vamos lá Meu bonequinho De massa Olha Já tem dois Ali me esperando Ó O que que vocês estão Fazendo aqui No meu mundo Sai daqui Sai 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 Opa Olha aqui Olha que tem Desse minério Aqui Aqui é bom Pra farmar Já tem um lugarzinho Pra me farmar Esse minério Aqui Muito Ó Deixa eu liberar Essa parte Aqui Deixa eu Farmar Mais um pouquinho Olha Como dá Dá pra farmar Bem Bastante Aqui Sai Sai Acho que agora Vai Não Faltou um pouquinho Ainda Farmar Farm Bora Bora Sai Sai Caiu Caiu Lá embaixo Ficou Me atrapalhando Aqui Bem feito Agora Mais pra Frente Nossa Deixa eu Farmar Bastante Minério Aqui Porque É complicado Sai Bichinho Esse aqui São os Protetores Dessa mina Aqui Mais Olha 1.300 1.300 1.500 Do Outro Que é Isso Tem que Farmar Bastante Meu machado De Minha Picareta Tá boa Também Farmei Eu Upei Ela Bem Tem que Upar De novo Quanto mais Ela Ficar Upada Mais Rápido A gente Farma Os Minérios Aqui Nossa O que Que me Espera Aqui Olha Aqui Que Bicho É Esse Aqui Nossa Esse Aqui É Azul O Ogro Azul É O Protetor Dessa Área Aqui Sai Esse Aqui É O Chefão Da Área Aqui Toma Toma Vai Sentir O Poder Da Minha Espada Toma Sai Ai 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 Vai Morrer Vai Morrer Vai Morrer Morre 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 Pronto Aqui Mais Aqui Olha Olha Quanto Que Precisa Aqui 1500 Cada Um Ai Será Que Eu Conselho Aqui Liberou Nossa Tem que Farmar Bastante Aqui Vamos 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 1500 Mais Olha ali Outra Chave Sai Sai Segunda Chave Que eu Peguei Abri Alguma Coisa Aqui Aqui Já Deu O que Eu Precisava Aqui Nesse Nessa Mina Aqui Já Já Consegui Acho Que Tava Protegendo Aquele Grandão Tava Protegendo Essa Chave Aqui Sai Deixa eu Sai Daqui Deixa eu Correr Daqui Sai Oi 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 Larga Do meu Pé Sai Deixa eu Embora E agora As aranhas Aqui Olha Sai Aranha Doida Será Que vai Ter um Chefão De Aranha Aqui Eu Acho Que Tem Só Falta Sai Aranha Sai Aqui Ó Já Consegui Duas Só Falta Agora Só Uma Chave Vamos Lá Deixa eu Adiante Sai Aranha Aranha Fica Me Picando Sai Mordendo Nossa 1500 Estou falando Galerinha Esse minério roxo Meio cinzento Roxo Claro É um dos que a gente Mais precisa Toda parte Que você vai Precisa dele É ele E a madeira As vezes Precisa de um Outro Mas normalmente Ele é o Essencial Sempre vai Precisar Mais dele Opa Sai Meu Deus O que é isso Aqui Olha o tamanho Dessa aranha Sai Ai 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 Deixa eu sair Ficar rodando Aqui Ai 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 Nossa Olha o tamanho Dessa aranha Olha o tamanho Dela Ai Ai Toma 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 Sinta A fúria Da minha espada O que é que você está fazendo aqui O que é que você está guardando aqui Aranha Você está guardando o que Que você está protegendo o que Aqui Ai Ai Pronto Deixa eu formar isso aqui E agora Opa É Aqui adiante O que é que me espera agora Hein Olha O que é isso aqui Um jacaré Jacaré gordinho Jacaré gordinho É esse gente Um jacaré gordinho Isso aqui é a terra do jacaré Será É Parece tipo um pântano Parece um pântano agora Olha o outro jacaré aqui É Acho que é um pântano E Sai Olha Já consegui duas Duas chaves Para abrir aquele portão lá Aquele portão Acho que tem ali Um machado Uma espada especial Igual do outro lá Que liberei também Do outro planeta Sai jacaré Sai do meu pé E aqui Tá tudo bom Pra cá Pra cá Esse pântano Esse pântano aqui É o pântano Dos jacarés Sai daqui O que eles estão Protegendo aqui Sempre estão Protegendo alguma coisa Quando estão assim Englomerado Tem alguma coisa Aqui que eu preciso Deixa eu ver aqui Liberar aqui Mais aonde Aqui Tá vendo Agora aqui é madeira Precisa de um monte de madeira Aqui Madeira e esse outro Negocinho Esverdeado Aqui Olha Dois jacarés aqui Sai jacaré Sai Aqui Aqui Tá vendo Duas mil madeiras É muito Ainda bem que esse verdinho É pouquinho Mais aqui 1500 Ainda bem que eu farmei bastante Mais Aqui E Aqui Nossa Esse pântano Sai Nossa Sai jacaré E a corra Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui Formar mais um pouquinho aqui Madeira Esse jacaré Sai jacaré Sai jacaré Sai jacaré Nossa Muitos jacaré aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Tudo quanto é canto tem jacaré E aqui Mais mil De madeira E agora Sai E aqui Liberando aqui Tem uma outra ilhazinha ali Olha E aquele Era o que eu tava Tava precisando Sei lá Tava faltando Lá no início Lá no portal Vou liberar ele aqui Vou salvar ele Olha como que eu salvo Oh Escondido Né Estava escondido O que você tava fazendo nessa casinha aí Parece que você tem um banheiro O que você tava fazendo aí Ah Você tava fazendo necessidade nesse banheirinho aí Eu atrapalhei Acordei ele Eu tirei ele do 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 banheiro Sai Nossa Sai Vou ajudar Vou salvar o meu coleguinha Sai Salvei Vai embora Vai embora Foge Galerinha Nós vamos ficando por aqui Se você gostou do nosso vídeo Do nosso pequeno mundo Então já se inscreva Pra você não perder Nenhum dos nossos vídeos E ativa o sininho de notificações Tá Um abraço Fique com Deus E fui Fui